Olá meninas, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu fiz um tour por um bazar solidário. Sim gente, um bazar beneficente de igreja com roupas a partir de dois reais. Vocês estão vendo esse monte aí onde estou garimpando? Sim, tudo isso aí custa dois reais. E vocês podem observar que eu estou usando a mesma roupa dos dois vídeos anterior. Porque gente, coincidentemente, gravei esse vídeo no mesmo dia que gravei lá na SOS Animais. Inclusive, esses vídeos já estão aqui no canal. Tour incríveis, então assistam também, tá? Está aí na playlist de Brechó e Bazar, vocês irão gostar muito. Aí eu mostro para vocês várias peças que estavam disponíveis por apenas dois reais nesse bazar de igreja. Meninas, tinham muitas pecinhas incríveis. Assistam a esse vídeo até o final, porque aqui eu vou mostrar peças para vocês de cinco reais. Bijuterias, acessórios, bolsas e muito sapato, gente. Muito vestido de marca, porque esse bazar foi organizado por sessões. Então assim gente, estava muito legal, sabe? O salão é muito grande. Lu, esse bazar é fixo? Não gente, é um bazar beneficente que não é fixo, porém ele está acontecendo até o carnaval. Então, quer participar desse bazar? Você é daqui de Nova Serrana? Me acompanhe lá no Instagram, porque eu estou sempre postando a programação lá, tá gente? Então, estou postando na verdade nas histórias aqui do YouTube também. Então, fiquem de olho por lá, tá? Então, por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo depois de fevereiro, março, provavelmente esse bazar não estará mais ativo. Prestem atenção aqui, tá bom? Por favor. E olha só, gente, a quantidade de pecinhas bacanas que eu encontrei. Olha essa blusa, meninas, que gracinha por apenas R$ 2,00. É aquele garimpo que a gente ama. Uma saia super fofa na cor azul. Olha aí, gente, a blusinha de alcinha, que gracinha. Meninas, eu achei muita coisinha legal por aí, tá? É claro que assim, às vezes a gente encontra peças que não servem, então, às vezes nem dá pra trazer pra casa. Só se você tiver mesmo a intenção de transformar, apertar, alguma coisa assim. Logo, logo, eu vou estar mostrando pra vocês garem o que eu fiz aí, tá? Em vídeos de comprinhas. É só vocês aguardarem. Gente, olha essa blusa super fofinha, sabe? Muito conservada, peças, gente, aí para você usar no dia a dia. Quem é dona de brechó, gosta muito de aproveitar essas oportunidades. Esse casaquinho, meninas, estava muito quentinho, gente. Muito fofinho aí, para o inverno, shortinho. Inclusive, tem uma sessão que eu vou mostrar pra vocês aí também, que é só infantil. Vocês vão ficar, assim, chocadas nas pecinhas, gente. Olha aí, mais uma peça legal. Nesse dia, tinham muitas voluntárias. Esse bazar, gente, tem um propósito muito legal, que é de ajudar pessoas. Então, assim, nossa, que bacana, né? A gente fica super feliz em poder participar e ajudar também, né? Divulgando. Então, assim, enfim. A May está aí. Quero muito ir nos próximos. E é isso. Olha aí que pecinha linda, gente. Olha que gracinha. Vocês gostam de garimpar junto comigo? Vocês gostam de ver os vídeos de garimpar? Porque eu sou apaixonada. Porque eu me sinto como se eu estivesse ali no local garimpando também. E é muita pecinha bacana, né, meninas? Essa saia, gente, estava muito linda. É o que eu sempre falo pra vocês, olha. Sobre potencial. O tecido dessa saia não é muito legal. Porém, é um plissado, sabe? Eu acabei separando ela aí pra depois decidir se eu iria levar pra casa ou não. Eu olho pra peça e vejo o potencial, gente. Então, assim, é aquela coisa bacaninha, né? Que a gente ama. Calça, olha aí, calça pro dia a dia, blusinhas para o dia a dia. E, meninas, esse bazar estava cheio de gente. Olha que eu cheguei, assim, no momento que estava quase fechando. E eu acabei descobrindo esse bazar por acaso, sabe? Encontrei, assim, por acaso com uma pessoa. E aí, ela me falou, Lu, está tendo bazar assim, assim, assim. Corri, andei muito pra chegar aí, mas cheguei. E aí, é isso, gente. Olha aí, mais uma pecinha super fofa para o dia a dia. Muita coisa incrível pra quem gosta de garimpar. Muitas peças diferentes. Aquela aventura que nós amamos. Olha aí, uma calça, gente, para o dia a dia. Muito bacana. E se vocês forem vendo aí alguma pecinha bacana, comenta nos comentários. Aproveita e deixa o like também nesse vídeo. Essa pecinha, gente, se essa saia fosse menor... Nossa, eu acho... Menor não, né? Se ela fosse um pouquinho maior. Eu errei aqui. Que eu acho que ela não iria me servir. Se fosse um pouquinho maior, gente. Olha que gracinha. Só pecinha bacana, ó. Blusinha para o dia a dia. Blusinha estilo t-shirt para o dia a dia. Gente, só roupinha boa, viu? Então, eu gostei disso. Que elas selecionaram as peças, assim, ó. Dando oportunidade pra todo mundo garimpar. Né? Quem não podia comprar de 5, de 10, poderia garimpar aí nessa de 2 reais. Estava ok. Essa seção aí, meninas, era a parte infantil. Gente, eu acho isso o máximo. E detalhe, que as roupinhas infantis estavam muito lindas. Como vocês podem conferir aí. Gente, cada pecinha linda, uma mais fofa que a outra. Juvenil, né, gente? Quando a gente fala assim infantil. Mas tinha juvenil também, como essa pecinha que eu acabei de mostrar pra vocês aí. Muita roupinha linda. Essas peças aí, gente, estavam variando, assim, olha. Por potencial. Tinha pecinha de 5, de 2, de 10 reais. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tinham muitas pecinhas aí que estavam, assim, conservadas. A ponto de eu dizer pra vocês que estava em estilo semi-nova, tá? De tão conservadas que estava. Olha aí, gente, que gracinha. Uma calça, né? Somente uma calça na estampa de exército. Que gracinha, né? Ai, eu achei o máximo. Muito fofinho. Olha aí, gente. Bermudinha. Bermudinha fofa. Bermudinha pra... Inclusive, meninas, quero muito voltar aí um dia com o tempo. Não pra gravar, mas sim pra garimpar, sabe? Só pra ficar olhando. Namorando as pecinhas e enfim. Porque às vezes a gente tá gravando e não dá tempo de pegar as pecinhas, sabe? Olha esse vestido que gracinha. Fofo demais, gente. Nossa, eu fico babando nas pecinhas. E é o que eu sempre digo. Roupinha de menina, nossa, dá pra garimpar demais, gente. Menino, eu não sei o que que acontece. Que as roupas de menino, parece que as é mais difícil de encontrar. Mas tinha muita roupinha de menina bacana. Vi muitas pecinhas legais. E aí, como eu falei pra vocês, estavam variando aí entre 10 reais, 5 reais, 2 reais. Então, bom demais, né, gente? Olha, e se você é novo aqui no canal, se inscreva. Porque toda semana estou nesse tipo de garimpo. Brechol, bazar. Trazendo essa inspiração aqui pra vocês. Essa consciência. De reaproveitarmos as roupas, gente. Ajudar aí o mundo... O planeta. Eu ia falar o mundo sustentável. Ajudar o planeta, gente. Não tem coisa melhor você saber que está fazendo a sua parte e ainda ajudando outras pessoas. Muitas pecinhas bacanas. Amei garimpar por aí. Olha esse short. Que gracinha. É um short infantil, né? Como eu já falei pra vocês. Essa seção é infantil. Então, tinha muita pecinha bacana, tá, meninas? Achei muita coisinha legal. Olha aí que pecinha fofa também, gente. Fresquinha para os dias de calor. Aquele macaquinho que as mães de menina pira, né? Que é sempre a roupinha mais arrumadinha, mais bonitinha. Olha esse vestido, gente. Que gracinha. Nossa, eu acho ele muito fofo. E assim como eu estou falando pra vocês, muitas roupinhas lindas. Essa calça, meninas, olha que gracinha, gente. Muito conservada. Gente, essa calça estava, assim, parecendo nova, sabe? Um jeans super fofo. Nossa, eu fiquei pensando assim na menininha usando essa calça. Bem tchucinho. Blusinha, estilo mais de frio, mais fresquinha. Mais uma calça, gente. Calça jeans, olha. Muita roupinha jeans. Eu não achei aí nesse dia, foi muita roupa, assim, infantil, masculina, sabe? Roupinhas mais conservadas. Não encontrei. Pode ser que já tinha saído, né, gente? Achei essa camiseta aí, na verdade. Olha, essa camisa. É por isso que eu tô falando pra vocês, gente. A próxima vez que eu voltar nesse bazar, eu quero ir com calma, com tempo. Pra dar aquela garimpada gostosa mesmo, sabe? Pra ficar um tempão aí, olhando as peças. Porque muitas vezes, compensa demais, tá? Uma camisa, olha, no juvenil. Uma camisa social. Estava muito bonita. Numa estampa muito legal. Olha aí, mais uma pecinha bacana, na cor vermelha, gente. Olha que fofo. Nossa, tem umas roupinhas, assim, que são muito legais, né? Muito bonitinhas. Olha aí. Até capa de almofada, gente. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, Brasil? Então, assim, possibilidades, né? É o que eu falo pra vocês. E, gente, ultimamente, estou achando muitos bazares aqui em Nova Serrana, tá? Às vezes, fica difícil de deixar o endereço pra vocês. Porque alguns desses bazares ocorrem, assim, uma vez no mês. Uma vez no ano. Então, nem sempre dá pra deixar o endereço, tá? Mas, fiquem coladas comigo lá no Instagram. Porque sempre que eu posso, meninas, eu estou deixando o endereço por lá, tá? Os endereços, não. Na verdade, são as datas dos brechós, né? Sempre um dia, dois dias antes, eu estou avisando por lá. Aí, olha pra vocês verem como esse bazar estava super organizado. Elas colocaram esse monte de calças aí, olha. É, femininas. E, gente, é tanta calça legal. Se não me engano, essas calças estavam por cinco reais. Aí, são calças e são shorts também. Tudo jeans, gente. Olha aí, ó. Duas. Nossa, gente. Eu acho que era cinco reais cada. São dois jeans por cinco reais, gente. Ou seja, dois e cinquenta cada jeans. Gente, estava muito barato. Eu não tinha observado isso. Vocês acreditam? Bom que eu já fico sabendo aí pra próxima vez que eu for garimpar, né? Quem sabe não chegue mais doação, mais calças legais. E é isso, gente. Olha, eu não fiquei muito tempo nessa parte focada nessa parte de jeans. Porque eu sei que vocês gostam muito de ver alfaiataria, coisas assim. Enfim. Inclusive, aguarde que logo, logo chegamos lá na parte de alfaiataria. Achei muita calça legal. Eu sei que muitas pessoas usam esse estilo de peça, assim, pra trabalhar, alguma coisa assim. Então, gente, estava compensando muito a pena. Estava valendo muito a pena, né? Na verdade. Olha esses sapatos, meninas. Gente, tudo assim, pra faixa etária de quase recém-nascido, né? Se não me engano. Tinham essas pecinhas aí também, olha. Que é tipo aqueles brinquedinhos, gente. Capas, né? Na verdade, são capas aí pra colocar em alguns brinquedinhos de criança, coisas assim. E essa parte era toda assim de recém-nascido, de bebezinho, ó. Acho que é esse shortinho aí, gente. Pra um ano, alguma coisa assim. Mas tinha muito vestidinho de bebê. Muito shortinho. Olha lá os vestidos de menininha. Menininhas assim, maiores, né, gente? Tipo, três anos, alguma coisa assim. Olha esses vestidos. Que gracinha, gente. Eu fiquei muito apaixonada nesses vestidos. Um vestido mais lindo que o outro. Então, se vocês são aqui de Nova Serrana, região. Mais uma vez falando, fiquem de olho lá no meu Instagram. Porque provavelmente, no próximo final de semana, assim que elas postarem no grupo, eu mando pra vocês onde acontecerá esse bazar, tá? Mas esse bazar, gente, é de uma igreja no bairro Morada do Sol. Quem é aqui de Nova Serrana, com certeza vai saber onde é. Roupinhas de menino. Olha aí, que gracinha, gente. O Henrique não está muito nessa vibe de camisetinha sem manga. Então, às vezes, eu nem pego pra ele, tá? Mas tinha uns shortinhos também, camisetas. Muita coisa, gente. Muita coisa. Pois, amei ir nesse bazar, porque tinha muita opção pra dar aquela garimpada legal. Olha aí, mais pecinhas bacanas. E é isso. E assim a gente vai continuando garimpando. E aí, quem já garimpou esse mês, hein, gente? Quem já começou 2023 garimpando? Conta aí, porque eu já comecei esse ano com tudo, hein? Ó, esses aí são shortinhos infantis, gente. Não achei nenhum que servisse o Henrique, vocês acreditam? Mas tinham muitos shortinhos infantis de menino. Olha aí, que gracinha. Um mais fofo que o outro. Essas aí são as calças. Olha, tinha muita calça também. Gente, eu sempre falo, ó, época do frio chegar na amiga. Se tiver oportunidade de garimpar, garimpa. Porque depois tudo fica caro. Até mesmo as peças de brechó e bazar ficam caras. Então, assim, teve oportunidade de garimpar, já leva, tá? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês umas peças que eram, assim, hiper bem selecionadas, tá? Estavam aí entre 10, 15 reais. Gente, valendo a pena demais. Muita peça de marca. Sintam o potencial dessas pecinhas que eu estou mostrando pra vocês. Ai, Lu, 15 reais é caro e tal. Gente, tanto vestido aí, que se você for comprar em loja, 500 reais. Você compra esse vestido por 10, 15 reais. Ou compensa demais. E esse casacão, gente, de frio, estava muito incrível. Ai, Lu, por que você não pegou? Gente, porque iria servir uma pessoa, assim, muito grande. Quando o casaco é muito grande, nossa, não dá pra garimpar. Não fica muito legal, né? É assim, muito grande. Um over vai legal, mas fica legal. Mas, assim, quando a peça excede o tamanho, não. Não dá. Mas essas pecinhas, gente, estavam muito lindas. Tinha muito vestido bonito. Roupa de frio, casaco, blazer. Nossa, logo, logo eu vou mostrar pra vocês um blazer, gente, que não me servia. Se me servisse, com certeza, eu teria pego pra mim. Olha esse vestido, meninas. Tão romântico. Uma estampa tão romântica, gente. Tão legal. Então, esse estilo de peça que eu tô mostrando pra vocês, estavam disponíveis aí. Olha esse vestido, gente, que bonito também. Uma cor bem bacana, né? Um nude. Eu acho nude chique demais, gente. Muito legal. Olha, e mais uma pecinha bacana, olha, na cor, no colorido, no estampado. Estava muito legal. E assim, a gente vai continuando garimpando na nossa aventura, olhando as pecinhas por pecinhas. E é isso, gente. Olha os vestidos no floral. Vocês gostam de vestidos? Porque eu sou apaixonada. Principalmente nesse calosão. E parecia uma loja, gente. Esse bazar estava parecendo uma loja. As peças todas organizadas. Tudo bonitinho. Olha aí, meninas. Que gracinha dessa blusinha. Arrumadinha, gente. É o que eu falo pra vocês. Tem muita peça, sabe? Sim. É um bazar, mas tem peças mais selecionadas. Olha só pra vocês verem. Peças que não tem buraquinho, que não tem aparelho. Só roupa boa, meninas. Às vezes, gente. Comprar pra revender não compensa. Mas pra você usar no dia a dia aí, compensa demais. Porque se você for olhar essas pecinhas aí, ó. Na internet, uma coisa assim. Gente, sai muito caro. Agora eu vou mostrar pra vocês esse blazer. Nossa, meu coração chorou nesse blazer, gente. Maravilhoso. Aí eu tirei, provei. Falei assim, não, a estampa desse blazer está muito bacana. Esse blazer, meninas, estava muito quentinho. Para os dias de frio, gente. Olha que bacana. Nossa. Só que aí eu provei ele. Olha só, ficou muito grande, gente. Esse blazer ficou enorme pra mim. Então, não dá. É o que eu falo pra vocês. Tem um ovel que fica super legal. Mas pra quem é baixinha, usar uma coisa muito grande, não dá, gente. Não dá certo. Senão vocês somem no meio da peça. Mas, enfim. Estava muito legal. Nossa. Se fosse pequenininho. Ai, meu Deus. Nossa. Enfim, as peças estavam muito legais, meninas. Nossa, só faltam vocês nesse garimpo. Essa peça aí, olha que bonita, gente. Uma estampa tão legal, né? Uma blusa, gente. Ó. Um estilo cropped. Uma coisa assim, mais curta. Mais elegante. Nossa, eu achei bem bonito, viu? Eu babei, meninas, nessa peça. Sério. Confesso pra vocês que eu babei nessa pecinha, nessa blusinha. Que é um estilo cropped também, né, gente? No tule. Gente, eu já ouvi falar que tule estará com tudo em 2023. Por que que eu não peguei essa blusinha? Porque ela era toda transparente. Até pra colocar uma peça íntima, gente. Ficaria complicado. Então, não dá. Tem peça que você tem que logo pensar na possibilidade. Olha aí, gente. Carnaval chegando. Brilho. Só que brilho a gente não usa só no carnaval, não, tá? Você pode usar o dia que você quiser. Porque brilho está com tudo. Continuará com tudo. Mas, se você quiser elaborar um look super legal também para o carnaval, com certeza dá, amiga. Muito bacana, né? Blusinha arrumadinha para o dia a dia. Aquele estilo que amamos no poá. Uma peça super quentinha. Os vestidos chiquerésimos. Olha essa estapa, meninas. Parece até um forro de vó, né? Mas eu sou apaixonada, gente. Com uma rasteirinha, gente. Com tênis, uma coisa assim. Ai, fica muito romântico. Esse vestido, eu também fiquei babando nele. Com certeza eu usaria esse vestido em uma festa, sabe? Mais chique, uma formatura, uma coisa assim. Olha aí, meninas. Uma calça, uma cor maravilhosa. Só peças bonitas, gente. Ai, meu Deus. Nossa. Muita roupa bonita. As pessoas que doaram essas peças, com certeza tem um gosto muito bacana. E é isso, gente. Esse vestido na estampa, olha. Um vestido importado, né, meninas? Um vestido bacanésimo. Numa marca muito boa. Muito lindo. Olha aí o animal print. Olha que bonito, gente. Mostrei a marca pra vocês aí. Se vocês conhecerem, me deixem saber aqui nos comentários, tá? Porque eu amo quando vocês colocam conhecimento de vocês de algumas marcas aí nos comentários. Olha aí, esses jeans, gente. Estavam por 10 reais. Logo, logo, vou mostrar mais detalhes pra vocês. O jeans que vale a pena, meninas. Porque tinham muitas peças aí. Estavam com cara de novinha, gente. Olha. Saia na etiqueta. Saia estava muito bonita também. Shortinho. Jeans naquele jeans que amamos. As meninas que amam roupa curta. Olha a quantidade de possibilidades, gente. Eu acho o jeans desse short tão diferente. Vocês acreditam? Eu achei ele muito bonito também. E assim nós vamos continuar garimpando em busca de pecinhas baratas, que é o que a gente ama. E pecinhas diferentes. Olha aí, que bacana. Essa saia, meninas, eu achei ela muito bonita também. Vocês acreditam? Na cor veia de água, gente, aumenta. Mas estava muito bonito também. Eu fico vendo as peças e pensando em M possibilidades. Já deixou o like nesse vídeo? Preciso lembrar sempre vocês, hein? Essa seção que eu vou mostrar pra vocês é de acessórios. Gente, tinha tantos acessórios. Olha aí. Preços variados. Ou seja, você iria levar essa peça pra colaboradora. Ela iria ver o potencial e te falar por quanto ficaria a peça. Muita bolsa, como vocês podem ver. É aquele bazar completo, né, gente? Com muitas peças variadas. Muita coisa bacana pra garimpar. Mais uma sessão de pecinhas. Olha aí, como vocês podem ver. Acessórios, biquínis. Gente, é muita coisa, viu? É aquele garimpo pra vocês se aventurar mesmo. E os sapatos estavam aí a partir de 5 reais. Tinham sapatos novos, sapatos usados. Inclusive, gente, quero até deixar uma ideia pra vocês aqui. Que dá pra garimpar muita coisa pra revender aí, tá? Vocês que são aqui da região, tem brechó. Então, assim, é a oportunidade de garantir um sapato bacana pra estar revendendo. Os sapatos, sim, eu achei que tinham alguns aí que dava pra comprar, pra revender, sim. Olha esse tênis, gente. Que bacana. Mais um tênizinho vermelho aí, olha. Super fofo. Tênis infantil, gente. Tênis de menina infantil. Aí, eu dei uma passada, assim, ó. Rapidão pra vocês verem os sapatos, os potenciais dos sapatos. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Me surpreendi. Porque tinha muitos sapatos, gente. Era muito sapato. Nossa, vocês não têm noção. Vocês gostam de garimpar acessórios em brechó e bazar? Confesso, gente, que eu não me importo, não, tá? Já garimpei cinto, sapato, sandália, chinelinho, raceirinha. Muita coisa, sabe? É só você chegar em casa, lavar, que fica tudo ok. Eu achei essa sandália também, olha, que eu vou mostrar pra vocês aí. Muito bonita, gente. Essas sandálias estavam novas. Ou seja, o preço é ainda mais variado, né? Mas estava compensando, viu? Estavam lindas, lindas, lindas. Conta pra mim aqui nos comentários o que você mais gostou nesse bazar. Porque eu amei tudo. Nos vemos no próximo vídeo, meninas. Super beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL